No dia 15 de janeiro, a Câmara de Vereadores de Santa Maria abriu o período de inscrições para exposições artísticas em 2020. O prazo se estende até 6 de março. O Poder Legislativo oferece à comunidade dois ambientes para a realização de exposições, a Sala Eduardo Trevisan e o espaço Novos Talentos. Conforme o regulamento, a utilização dos espaços é gratuita. Esse edital permite que as pessoas se inscrevam a partir de uma ficha de inscrição que deve ser enviada por e-mail para a assessoria de relações públicas, solicitando a cedência do espaço em determinado período. As exposições acontecem a cada 15 dias. Os espaços são abertos ao público, profissionais, artistas profissionais, artistas amadores, iniciantes, porque a nossa proposta é fomentar a cultura, fomentar os espaços artísticos para a população, para a comunidade em geral, numa forma de descentralizar a questão cultural e os espaços de arte de Santa Maria. Muitos deles são pagos, precisam de vários critérios para inscrição, curadoria, e a nossa proposta é diferente. Como Casa do Povo, a gente tem a prerrogativa de dar oportunidade ao cidadão a estar aqui expondo suas artes. De acordo com o regulamento, as obras podem ser nas modalidades de pintura, desenho, escultura, cerâmica, objeto e fotografia. Os interessados podem enviar as inscrições para o e-mail rp-câmara-sm.rs.gov.br. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato através do telefone 3220-7252. Conforme o setor de Relações Públicas do Parlamento Municipal, 16 exposições ocorreram durante o ano de 2019. A gente quer oportunizar que esses artistas se mostrem à comunidade, se coloquem no mercado e que seja um primeiro passo, talvez, para que eles sigam as suas carreiras. E a Câmara como um espaço democrático, a gente prioriza oportunizar esta questão para o cidadão. Mais informações sobre o tema, os interessados também podem encontrar no site da Câmara de Vereadores, www.câmara-sm.rs.gov.br. Inclusive com o regulamento completo. E aí E aí E aí E aí E aí